Seja bem-vindo a esse vídeo, vamos dando continuidade em nosso estudo da calculadora. Na aula passada, no vídeo anterior, nós fizemos o que? Explicamos o que acontece nesta linha, o que acontece por trás dos panos, por trás dos bastidores nesta linha. Então nós explicamos o conceito de tipo, variável de referência, atribuição e construção de objeto, tá certo? Então na aula de hoje, nós vamos continuar o estudo dessa calculadora, nós vamos fazer essa calculadora somar, tá? Nós queremos fazer isso, mas para que isso aconteça, nós vamos para a próxima linha, implementar ou codificar ou programar esse método add. Mas para que a gente possa programar esse método add, nós temos que entender uma coisa ainda antes disso tudo, tá? Que é o que? Que é exatamente o conceito de variáveis, como a gente já trabalhou um pouquinho ele no vídeo anterior, então agora nós temos que continuar o estudo de variáveis, tá? Então, antes de fazermos qualquer coisa nesse método adicionar, nós vamos voltar aqui a falar um pouquinho sobre variáveis. As variáveis, elas são espaços na memória. Então, pense o seguinte, esta área branca é a memória, tá? E cada caixinha dessa daqui, cada quadradinho desse aqui, é um espaço na memória reservado para que a gente possa armazenar algum conteúdo. Por exemplo, neste espaço eu quero guardar um número, por exemplo, número 10. Ah, então beleza. Então, esta variável tem que ser do tipo numérica. Então, toda variável tem o que nós chamamos de tipo, tá? Tipo. Toda variável tem um tipo. Além disso, a variável tem o que? Um identificador. Então, nós colocamos aqui o identificador. Então, esse identificador... Esse identificador, ele serve como um rótulo da variável. Por exemplo, A. A é um identificador, mas o A não é o tipo, certo? O tipo está relacionado com o que esta variável vai armazenar. Qual vai ser o seu conteúdo? Por exemplo, nesse caso aqui, o conteúdo vai ser um número. Então, um exemplo de tipo numérico é o int. Então, nós temos aqui, int. Então, o int vem a ser o nosso tipo, ou type. E o identifier vem a ser o quê? O identificador, ele vem a ser o quê? É esse rótulo, é esse nome que nós estamos dando para essa variável. Ou seja, toda vez que nós quisermos acessar esta posição de memória via programação, nós vamos chamar essa posição pelo identificador. Então, nós vamos falar assim, eu quero guardar um valor dentro dessa caixinha de memória, dentro desse espaço de memória. Nós vamos utilizar o identificador A para poder manipular essa posição de memória. Toda vez que eu quiser acessar essa posição de memória, eu vou utilizar o A. Então, para declarar essa variável, o que é declaração de variável? É construção, é reservar esse espaço. Então, quando eu faço isso aqui, int, A, o que aconteceu com essa linha? Criamos o espaço na memória, certo? Beleza. Agora, queremos jogar um valor aqui dentro. Queremos atribuir um valor. A recebe 10. Então, o que acontece nessa linha? Nós estamos guardando o número 10 dentro dessa posição de memória, certo? Então, existem vários tipos de números. Existe o tipo byte, existe o tipo int, existe o tipo long, por exemplo. Existem vários tipos que representam um número inteiro. Basicamente, o byte, o int e o long, eles representam números inteiros, porém, caixinhas com tamanho diferente. Vamos pensar aqui, o byte é desse tamanho, o int é desse tamanho e o long é desse tamanho, para que você possa entender. É o tamanho da caixa, tá? Ou seja, o byte vai guardar um número pequeno, o int vai guardar um número maior, por exemplo. E o long vai guardar um número um pouquinho maior. Depois, nós podemos estudar esses intervalos, esse espaço de memória que nós podemos utilizar para cada tipo. Então, o tipo, ele diferencia o espaço que essa variável vai armazenar. Variável por quê? Porque o conteúdo pode variar. Por exemplo, nós criamos uma caixinha aqui com o identificador A e atribuímos a ela o valor 10. Mas nada nos impede de, na próxima linha, atribuirmos o valor 15. Por exemplo, pronto. Já mudamos o conteúdo da caixinha A. Então, o identificador não varia. O identificador é sempre A. Porém, o conteúdo que vai ser armazenado dentro dela sempre pode mudar. Por isso, falamos que é variável. Ou seja, ela está apta, preparada para guardar um inteiro. Agora, qual vai ser esse inteiro vai depender da situação. Nós podemos utilizar essa variável A para guardar um inteiro que o usuário vai digitar. Você pode falar assim, pessoa, digite sua idade que eu vou guardar dentro da variável A. O nosso programa pode falar assim, entendeu? Então, agora, qual vai ser a idade que a pessoa vai digitar? Nós nem sonhamos. Então, nós não sabemos. Por isso, é variável. Eu guardo um inteiro, mas não sei qual é o inteiro. Tá ok? Então, isso que nós temos que entender a respeito de variáveis. Então, por que nós estudamos variáveis agora, nesse momento? Porque nós não queremos somar números. Não queremos que a calculadora faça soma. Então, nós precisamos primeiro entender isso, esse conceito de variáveis. Ou seja, nós, na prática, queremos algo assim. Vou apagar aqui. Nós queremos uma variável A, por exemplo, e uma variável B, por exemplo. Aqui, nós queremos guardar um inteiro. Vamos fazer a nossa calculadora somar inteiros, por exemplo. Nós falamos o seguinte. Esse A vai estar apto a guardar inteiro. Este B também vai estar apto a guardar inteiro. Certo? Então, nós vamos dizer o seguinte. Que esse A recebe 10. Olha só, colocamos o número 10 aqui. E que esse B recebe 20. Perceba que nós estamos dando comandos aqui. Aqui em cima, nós colocamos comandos de declaração. Estamos declarando a variável. Lembrando que aqui é o tipo da variável. E aqui nós temos o identificador. Certo? Da variável. Isso aqui também serve para o lado de cá. E aqui nós estamos fazendo uma atribuição. Esse sinal de igual, quer dizer, atribua. Nós lemos da direita para a esquerda. Ou seja, atribua 10 na variável A. Atribua 20 na variável B. O sinal de igual, ele não está comparando. Ele está atribuindo o valor. Então, com este comando, nós colocamos 10 aqui. E com este outro comando, nós colocamos o 20 aqui. Certo? Então, nós declaramos uma variável. Declaramos outra variável. Fizemos as atribuições de valores em suas posições. E agora, nós queremos realizar um cálculo. Nós queremos fazer o seguinte. Usar o computador para fazer a soma de A mais o B. O A mais o B. Então, aqui nós temos a soma. Então, qual é o conteúdo que está armazenado em A? Neste caso, foi o número 10. Qual é o conteúdo que está armazenado em B? Neste caso, foi o número 20. Então, esta soma vai me dar um resultado baseado nos valores das variáveis, que vai ser o 30. Certo? E nós queremos guardar esse 30 dentro de outra variável. Nós podemos fazer assim. Por exemplo, criaremos aqui, já deixar declarada uma variável int s de soma, certo? Que vai começar sem nada, por enquanto. Perceba que no começo do programa, nós declaramos três variáveis. Atribuímos valores apenas no A e no B. E, numa terceira linha, nós fizemos o quê? Falamos que a variável s, que foi declarada lá em cima, ela recebe o resultado de uma soma. Ou seja, o meu s vai guardar o número 30. Então, esse programa, na memória, funcionou dessa forma. Então, é isso que nós vamos fazer. Agora, no nosso método, nosso método, então nós temos aqui a classe a classe calculadora. Então, nós temos aqui a classe calculadora. Nós temos aqui a classe calculadora. E aqui nós temos um método de soma. Então, nós temos um método que está escrito assim. Public void. Ele está assim hoje. Add. Para fazer uma adição. Ele está assim. Tem um parênteses aqui. fecha aqui, abre chaves e fecha a chave. Ele está assim. Aqui dentro, não existe essa programação toda. Então, nós temos que fazer toda essa programação aqui dentro. Então, nós temos que separar um espaço para receber um valor inteiro A, um valor inteiro B, certo? Que vai vir de alguém. Alguém vai informar para a gente esse A e esse B. E nós queremos guardar o resultado. Nós poderíamos até escrever assim. Int A, ponto e vírgula. Opa, ficou muito feio. A, ponto e vírgula. Declaramos o A. Olha só. Int B, ponto e vírgula. Podemos fazer assim. A, recebe 10. B, recebe 20. E, opa, declarei. Faltou declarar o S aqui. Eu vou declarar até antes. Pode ser. A ordem não vai importar. Declarei aqui S. Porque não coube aqui. Eu devia ter feito A, B e S. Mas não tem problema. Então, no final, eu vou falar S recebe A mais B. Pronto. Então, exatamente esses seis passos realizam, de fato, essa soma que nós acabamos de exemplificar. Então, quer dizer que a nossa calculadora sempre vai ter um S, sempre vai ter um A, um B. Sempre vai guardar o 10, vai guardar o 20 e vai fazer a soma desse 10 mais 20. Porém, essa calculadora nunca saberá fazer uma conta diferente. Ela sempre vai somar 10 mais 20, 10 mais 20, 10 mais 20. Não é exatamente o que nós queremos. Mas isso vai acontecer. Inclusive, até se a gente quiser fazer esse teste, nós podemos fazer. Está certo? Então, vamos fazer esse teste aqui na prática. Olha só. Vamos entrar aqui na calculadora. Aqui, antes dessa mensagem, vamos fazer exatamente isso. Int A. Na próxima linha, int B. E vamos fazer assim, int S. Aqui no programa, vamos fazer certo. Fica facinho de apagar e voltar. Olha só. Aqui, agora nós vamos fazer. O A recebe 10. O B recebe 20. E aqui nós vamos falar que o S recebe A mais B. Perceba que nós fizemos uma soma. Aqui embaixo, nós temos uma mensagem. Aqui embaixo, nós temos uma mensagem. Add in numbers. Adicionando números. Ou somando números. Então, eu posso até colocar aqui, como resposta, colocar dois pontos aqui na frente. Esse sinal de mais aqui, ele está separando do lado esquerdo a mensagem. E do lado direito, nós vamos pedir para ele imprimir o valor que está armazenado dentro da variável S. O nome desse sinal de mais, nesta situação, onde nós estamos juntando um texto mais um resultado de cálculo. Isso aqui se chama concatenação. Concatenação. Nós estamos juntando. É um nome técnico que você fala concatenação. Se você pesquisar na internet concatenação, Java, então você vai receber exemplos utilizando o mais. Aqui, o sinal de mais, ele está fazendo uma soma. Porque do lado esquerdo eu tenho um inteiro e do lado direito eu tenho outro inteiro. Então, ele está fazendo a soma dos inteiros. A operação aritmética. Aqui não. Esse sinal de mais não está fazendo soma. Esse sinal de mais está do lado esquerdo. Ele tem uma string, um texto, uma coleção de caracteres. E do lado direito ele tem um número. Então, ele não vai somar um número mais uma coleção de caracteres. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir, ele vai juntar o que está para o lado esquerdo, mais o valor que está armazenado do lado direito e vai exibir uma resposta dinâmica. Ou seja, se nesse s tiver 30, ele vai imprimir 30 na tela. Vai mostrar 30 na tela. Se nesse s tivesse 50, ele iria mostrar 50 na tela. Então, eu vou salvar aqui e vamos no programa principal. Perceba que nós temos que salvar porque o Eclipse chama o compilador no momento que eu clico no salvar. Então, vimos aqui no main e vamos rodar o programa principal. Então, o programa principal está dizendo, crie uma calculadora. Ok. Chame o método add. Beleza. O método add faz o que mesmo? Ele faz esse algoritmo aqui, esse passo a passo. Isso é um algoritmo. Declare uma variável, declare uma outra variável, declare uma outra variável. Atribua um valor na variável A, atribua um valor na variável B, realize uma soma e imprima uma mensagem. Então, esses sete passos é o que nós chamamos de algoritmos. Ou seja, é uma sequência de passos lógicos que o nosso programa vai realizar. Então, aqui nós vamos pedir para isso acontecer, para rodar. Então, ao rodarmos, olha só, ele falou que está realizando a soma dos números e imprimiu na tela o número 30. Perceba isso, voltando aqui, se nós modificarmos os valores das variáveis para 15 e aqui 25, por exemplo, e salvarmos, sempre salvarmos, sempre, para que ele possa compilar. Voltando para o programa principal, olha só o que nós temos, 40. Então, ele chamou esse método e ele também chamou esse método. Mas o método ADD, o que ele faz? Ele faz apenas a soma. E esse método sobre o track não faz nada, ele só imprime uma mensagem. Então, é esse que está realmente fazendo o que nós estamos vendo ali, que é processando esse cálculo. Olha lá, coisa linda, né? Por trás dos panos, o programa principal não sabe a implementação do ADD, mas na hora que nós executamos esse método, o programa principal, através do método NEM, ele cria a calculadora e chama o ADD. E o ADD sabe o que fazer. Dentro dele está o programa de soma. Então, perceba que o programa principal, ele não realiza a soma. Quem realiza a soma é a calculadora. Então, o programa principal diz, chame a calculadora, instancie a calculadora, ou construa um objeto da calculadora e peça para ela somar. É isso que nós estamos dizendo. Agora, a programação da soma não está no programa principal, ele está escondido. E o programa principal apenas consome a funcionalidade da calculadora. Ele apenas executa, e o algoritmo fica escondido dentro deste método. Então, nós já estamos aprendendo a programar orientado a objetos. O nome dessa técnica é orientação a objetos. Nós estamos separando o código. O MEN faz uma coisa, a calculadora faz outra coisa. Porém, a partir do MEN, nós podemos chamar qualquer outro objeto. Neste caso aqui, a calculadora. Espero que você tenha gostado dessa aula. E nas próximas aulas, vamos continuando abordando esses assuntos de variáveis. Um grande abraço e obrigado.